Fala galera, Joinville Games na área, eu sou o alemão Estamos aqui, eu e o Jean, Jean e eu Para discutir um assunto bem interessante Sobre os caixistas, sonistas, nintendistas e os PC Master Mas antes de a gente começar esse assunto sensacional Saiu essa semana o que? Mario Tennis Aces É isso aí, jogo de tênis do Mario Você sabe que é bom, então tente comprar aqui na loja Porque as unidades são poucas, hein? E temos também o que alemão? The Crew 2 Um novo jogo de mundo aberto da Foodsoft É isso aí, mundo aberto e corrida Duas coisas juntas, um avião, barco, trem Não tem trem, né? Mas moto, tudo o que você quiser correr tem no The Crew 2 Então The Crew e Mario Tennis Aces Saíram essa semana aqui na Joinville Games Vamos direto para o assunto Um assunto polêmico Que acredito que vai dar muito pano para a manga, né Jean? Muito pano para a manga Muito pano para a manga Porque é algo realmente que Hoje em dia está, sei lá, no seu auge Não sei Está num ponto muito alto da sua vida Que é o tal do Flame War É o tal da guerra de consoles É a tal da guerra do meu é melhor que o seu O meu é maior que o seu Se você é que você também É o meu é melhor que o seu Ah, é? É Vamos discutir isso lá fora depois Não A gente vai no outro dia Mas é isso aí Então a gente vai discutir isso Essa guerra Que existe esse tipo de guerra Mas sei lá Para mim é um bando de gente sentada Que traz o computador digitando Então não é meio uma guerra, né? Porque ninguém sai na porrada Mas... É a guerra fria É a guerra fria dos consoles Bem fria Só se falou de misto, quente e frio, né? Porque a galera que faz esse tipo de coisa Sei lá, meio monga Mas... É isso que acontece É isso que a gente veio falar aqui A galera que é realmente fanboy, né? A gente está falando de você aqui Ah, eu prefiro o Playstation 4 Eu prefiro o Xbox One Eu prefiro o Switch Sei lá Cada um tem a sua preferência Isso é uma coisa natural da vida Você gosta mais daquilo Baseado nas escolhas que você fez na sua vida Pelas suas opções, né? Mas tem gente que é meio mongoloide Leva isso a um ponto extremo Meio que classifica a sua personalidade Como um videogame, sabe? A pessoa se define por aquele videogame Pelo PC e tal E acaba levando isso para um lado Um pouco mais extremo, né? E o que eu vejo Que normalmente acontece É que a pessoa que fica defendendo Uma bandeira, vamos dizer assim Acaba tendo só aquele videogame Só teve aquele videogame E fica defendendo de um índice de tênis Não teve oportunidade de ter PS4 Tem Xbox One Não teve oportunidade de ter PS4 Ou um One Ou um Switch Ou um Switch Ou um PC Como se for E acaba defendendo com unhas e dentes Mesmo sem ter Sem ter oportunidade de conhecer Sim É, não A gente entende até que tipo Videogame é uma coisa cara Infelizmente hoje em dia aqui no Brasil Não é caro Muito caro E a gente entende que Tem gente que não pode ter os três videogames Tem gente que não pode ter nem dois Às vezes não pode ter nenhum Então o cara tem que dar o seu jeito ali E tem que pesquisar Ver qual que é o melhor para ele Mas é sempre isso que eu falo Você tem que ver o que é melhor para você Por exemplo Ah, eu tenho Eu tenho que comprar Só tenho dinheiro para comprar um Pesquisa ver Ah, eu gosto desse jogo Desse jogo Desse jogo Esse jogo só tem para esse Então eu vou comprar esse E acabou, entendeu? Ver qual é a melhor opção para você Qual a opção que vai te dar mais benefícios Para a sua vida Não para você ficar na internet Falando Olha que começou melhor que você Isso é meio babaquice Mas é isso que a gente prega Acho que aqui Essa coisa mais importante Que é você estar satisfeito Com as suas escolhas E estar aproveitando elas Você não precisa ficar mostrando para os outros Olha, o meu é melhor que o seu É uma coisa meio boba, né? É, eu acredito que deve ser Como eu sempre falo para os clientes Ah, tem algum jogo exclusivo Que você gosta de um ou de outro Que estilo de jogo você gosta? Então a gente vai direcionando o cliente Para aquela plataforma Mas porque ambas têm muitos recursos bons Sim, jogos bons Então não dá para dizer Esse é melhor, aquele é melhor Sim Tem que ser pelo perfil do cliente Sim, com certeza Pelo perfil do usuário em si, né? Do gamer Então, claro, o ideal seria ter um de cada Para aproveitar os melhores de cada um Claro Só que a gente sabe que é complicado, né? Muito complicado Muito complicado Demais Só que o dinheiro vai subindo até a cabeça É muito difícil mesmo de... Complicadíssimo Complicadíssimo Mas tem alguém que lucra muito Com esse tipo de coisa Que são as indústrias, né? As empresas As indústrias não só tem uma indústria Mas é as empresas dos games A Sony, a Microsoft, a Nintendo Eles meio que gostam dessa galera Que é fanboy Por quê? Que é bom para as vendas, né, cara? Porque querendo ou não Mesmo que a empresa faça algo que é horroroso O cara que é fanboy O cara vai estar lá Lambendo a empresa a todas as horas, cara Então, é algo assim Que favorece elas, né? Tanto no quesito de venda Quanto no quesito de promoção, né? De marketing É um marketing meio que... Sem ela precisar gastar dinheiro, né? O cara faz pela própria empresa É, o que facilita para essas empresas É o quê? Está patrocinando os youtubers Para estar falando bem No console, entendeu? Porque o usuário, na hora de comprar O que vai dar uma olhada? No YouTube Vai procurar nas redes sociais YouTube, a mídia especializada 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 em criaturas Especializada, assim Patrocinada Pelas grandes empresas E aí fica difícil para o usuário escolher Mas... É, então, é o que eu falei Isso é muito bom para a indústria Mas é isso que o Aleman falou É ruim para o usuário Porque realmente a gente fica meio... A gente depende dessa galera Que faz vídeo para o YouTube Que faz aí... Tem, sei lá Um site especializado em games Trabalha para ver review e tal E como a gente está nesse mundo aí Que está meio... Tudo meio cinza A gente não sabe Se o cara é realmente patrocinado Para falar bem Se o cara não é patrocinado Tem um negócio que não é meio... É... Exposto para o público, né? É muito ruim... É uma dúvida É, é muito ruim para o usuário Porque às vezes você vai lá Ô, esse cara falou bem para caramba Desse jogo Mas eu peguei o jogo para jogar É uma bosta Sabe? Então, tipo... É um negócio muito ruim Para a gente, né? Para a gente que é simples E meros usuários De jogos, né? Parece um negócio ruim, né? Usuários, jogos Usuários Mas é muito ruim para a gente E para as empresas É muito bom Como eu falei Porque é marketing de graça E acaba acontecendo isso, né? A galera que não é mais Que não está tão atenta A esses detalhes, né? De você ver Será que o cara foi pago? Será que o cara não foi pago? Cai muito nessas opiniões Às vezes compradas E isso ajuda muito as empresas E por outro lado, né? Essa concorrência forte Entre as empresas Acabam trazendo algo bom Para os usuários, né? Para os gamers Que seria também aí, ó Busca por novas tecnologias Melhorar o serviço Jogos cada vez melhores Se não tivesse essa disputa Talvez eles... Ah, tá bom Vou mandar isso para eles Tá bom Mas essa disputa Acaba sendo Acredito talvez Uma das únicas coisas Que... É, beneficia bastante Eu acho a gente Porque se a gente for pensar bem No mundo ideal Não precisava ter concorrência Porque as empresas Iam apenas trabalhar Para o consumidor Para fazer um produto bom E ia todo mundo Trabalhar para vender E sabe que isso não é verdade Eles querem dinheiro E é só isso que interessa Então é bom Que tenha essa concorrência Para quê? Para uma estar sempre ali Pegando dinheiro da outra E se uma está pegando dinheiro da outra Ela vai querer o dinheiro dessa Então, né Vai ficar sempre essa briga E a gente ganha com isso Porque, né Para ganhar o dinheiro Você precisa ser A melhor do mercado Então você vai precisar Ter mais investimento Fazer jogos melhores Melhorar os gráficos Melhorar como que o jogo se comporta, né Várias evoluções na tecnologia E isso é o que você falou É a parte boa Dessa guerra de consoles, né Que esse burburinho todo Acaba ajudando nesse ponto É, eu acho que o principal exemplo É jogos exclusivos, né Se não tivesse essa concorrência Acredito que não ia ser Jogos tão bons exclusivos Sim, sim É porque hoje em dia É como eles falam, né O que as empresas usam Para fazer jogos exclusivos Por exemplo Eles não querem O jogo não precisa dar lucro Pelo jogo Porque eles usam o jogo Como uma plataforma Para vender o console, né Então isso é O que eles já planejam E é por isso que geralmente Os jogos exclusivos Tem um investimento Muito grande, né Porque tem todo esse peso Da empresa Que faz o console Por trás, né Então sempre jogos Com gráficos maravilhosos Tendo fazer uma história Grandiosa E não sei o que lá Sempre tem um marketing Muito forte também Metido com esses jogos Os kits que vem para venda também Playstation 4 Xbox One É tudo bonito Com jogo exclusivo Então já é para vender O console mesmo Sim, já é para vender O console E é esse o foco E é por isso que a gente tem Esses jogos Com tanto investimento assim Mas eu acho que era isso, né Alemão Acho que não tem muito mais Para a gente discutir Sobre isso, né A gente sabe o que a gente Já falou aqui antes Para a gente Essa é uma discussão Que é meio boba Eu acho que a gente Não vai levar a lugar nenhum É Você tem que fazer Aproveitar o que você gosta Você gosta de alguma coisa Beleza, não tem problema Aproveita o máximo É, a sua opinião Vai lá e aproveita Você gosta mais de jogo japonês Você gosta mais de jogo dos Estados Unidos Você gosta mais de jogo, sei lá De Israel Vai lá e joga os jogos Que você quer jogar Sim Compre o console que você prefere Aí você, sei lá Tem mais amigos que tem Esse que eu quero jogar Com meus amigos Então compra esse, sabe Tipo, é isso Não tem Não tem porque você ficar defendendo Que ninguém está ali Para, né Ninguém vai tirar o seu videogame De você A gente não está nessa situação Eu acredito que O usuário deve focar naquilo Ah, comprou um PS4 Beleza Aproveita o máximo ele Isso Usa ele de tudo Quanto é fórmula Isso Entendeu? Aproveita o máximo Comprou o Xbox One A mesma coisa Partiu para o PC Switch O que for Aproveita o máximo Se tiver oportunidade De poder ter mais que um Claro Seria maravilhoso É É isso aí É isso aí Faz a pesquisa Vê qual dos videogames Ou PC Mais se enquadram Dentro da sua vida Do seu, né Do seu dinheiro também Que você tem que gastar E pega o que for a melhor opção Para você É isso aí, galera Não tem Acho que a opinião Da maioria das pessoas É essa, né Então É isso aí E é isso aí Então pessoal Por hoje a gente vai encerrando Por aqui Essa discussão Marota Mas você pode Continuá-la aí Nos comentários Deixe nos comentários As suas opiniões Sobre esse assunto Tão interessante E o que mais Vocês têm que fazer, Alemão Se inscrever no nosso canal Se não for inscrito ainda Deixar aquele like maravilhoso Isso aí E também não esquece De seguir as nossas redes sociais Que vai aparecer por aqui Em algum lugar Isso aí E também não esquece De receber Esse nosso maravilhoso Beijo Amém